Aqui, esse é o segundo tourbook da Madonna, Who's a Girl, a turnê de 1987, muito bonito, grande. Aqui eu vou botar um DVD, até da Madonna por acaso do lado, pra você ver o tamanho. Foi a segunda turnê dela, a primeira mundial, foi de 14 de junho de 1987 até 6 de setembro. Do mesmo ano. Arrecadou 25 milhões de dólares, o que em dólar atualizado por 2018 seria 55 milhões, ponto 13. Fez 38 shows, 22 na América do Norte, 11 na Europa e 5 na Ásia. Tem fotos lindas aqui, que certamente muitos fãs nunca viram. Who's a Girl foi uma expressão que a própria Madonna pensou, quando ela viu um outdoor gigante em algum momento da carreira dela até aí, e pensou, nossa, quem é essa garota? Porque ela estava tão produzida, tudo que ela teve dificuldade de se reconhecer, né? Essa foto aqui, de cima, é bastante incomum, certamente pouca gente conhece. Você vê aqui fotos dos clipes e singles anteriores. A Trio Girl. Essa outra aqui, com a mão na cabeça, estava no tourbook anterior, da Virgin Tour, né? Olha que foto, diferente, incomum. Porque o rosto dela é sempre tão visto, né? Que quando tem uma foto assim que não mostra o rosto, é incomum. Livre to Tell, raro, tem uma foto do clipe de Livre to Tell, né? Que os olhos dela, muito expressivos, eram projetados no telão lá, na espera do show. O show foi lançado em VHS, agora em DVD. Tchau, Itália. Live from Italy. Muitos de vocês certamente têm. É que é um show maravilhoso. Foi transmitido aqui no Brasil, eu lembro que eu vi, eu fiquei muito decepcionado, porque ele estava todo editado. Por exemplo, logo no começo pulou True Blue. Louco pra ver True Blue com aquela roupinha dos anos 50, né? Foi editado. Depois só no DVD pra ver inteiro. Não tinha YouTube naquela época, gente. Fotos lindas do clipe de Laysla Bonita. E um texto aqui que eu vou parando, né? Pra quem quiser depois ler com calma. Eu vou fazer um vídeo depois. Eu achei as locações do clipe de Laysla Bonita, né? As locações externas, claro. Porque interna era estúdio. Aí eu mostro pra vocês aqui. Mas olha que lindo. Tem outras fotos bonitas também do clipe aqui. Essa foto aqui linda, grande. Eu tive um pôster gigante dela, também muita gente teve. Aqui mais um texto, que eu vou parar aqui se alguém quiser depois pausar pra ler. Estranha essa foto, né? Do clipe de Papa Don't Preach com as veias no pescoço assim tão... Achei essa foto feia. A turmê, aqui as fotos que eu falei. Novas do clipe de Laysla Bonita. Que coisa linda, ó. São fotos raramente vistas. Olha só. É um turbo que muito bonito. Essa turnê, Who's a Girl? É uma trilha. Eu li que isso foi uma tentativa da Warner de empurrar os outros artistas. Porque Madonna vendia muito já nessa época. Desde sempre, basicamente, né? Então, colocando como se fosse um álbum dela, ela na capa, blá blá blá. Muita gente ia comprar por causa dela e ia empurrar as outras músicas junto. Isso aqui é um pôster que vinha. Uma foto novamente incomum dela. Depois tem o ensaio completo. Novinha, novinha. Mas mesmo assim, é difícil ver essa foto, né? Sins from the movie Who's a Girl. Eu não morro de amor por esse filme, não, sabe? Eu acho um bom filme, mas não... Comédia. Eu não sou muito de comédia, então isso conta também. Mas eu não acho que essa total porcaria. Ele é bobinho. É a parte do tigre, eu gosto muito. Não é um tigre, isso é um puma. É um puma. Como era o nome do puma? Sem Google, gente. Como era o nome do puma sem Google? Lembrar de cabeça. Entry. Já parei aqui, já, né? Volta aqui. Olha aqui, mais fotos bonitas dela. Mais uns trechos de intriga. Olha aqui que linda essa foto. Olha isso. Tenho certeza que mesmo você sendo muito fã, você volta e me encontra fotos que você nunca viu dela. Isso sempre acontece, né? Olha aqui, mais alguns textos. Religião, influências, estrelato, sobre a imprensa, sobre como é que ela está no palco, performing, né? Olha, eu não consigo parar de admirar essa foto, olha. Continuando aqui a entrevista, mais fotos. Eu ensaio praticamente tudo, né? Depois tem uma outra página que tem mais fotos. Vamos por ordem aqui por cima. Olha essa. Essa é uma foto que você não vê sempre da Madonna. Olha. Isso aqui ela fez no Japão, né? As fotos foram usadas para promover o You Can Dance, o álbum dela é You Can Dance, de 87 também. Mas foi por um anúncio, Mitsubishi, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo. Isso aqui eu lembro que eu estava atrás do LP e o You Can Dance era essa. Não tinha LP na época, né, gente? LP. Long Play. Aqui é aquele ensaio que eu falei, olha. Mais fotos certamente inéditas para muitos fãs. Com a calça riada. Com a cara. A boca aberta e o dente aparecendo. Vai ser uma revolução nessa época, gente. Cortar o cabelo tão curtinho assim. Não era tão comum, né? Para uma mulher, digo. Em 1987, tá? Quer dizer, mas ela começou a fazer as fotos depois em 86. Então o True Blue foi lançado em 86. A Turney House of the Girl apoiava os dois discos, né? O True Blue e o House of the Girl. Aqui do clipe de Open Heart. Para quem não lembra, ou não estava vivo, ou não... O clipe foi muito polêmico, porque ela beija um menino, mas não ajudado na boca, né? Não está lindo e tudo, mas é um beijo na boca. Aqui é a penúltima folha. Essa foto linda dela aqui à direita, linda. Aqui a banda, né? Foto do pessoal da banda, da... Back and Vocals. Aqui que a Nick Harris e a Dona DeLore começaram a trabalhar com ela, né? Na Turney House of the Girl. Nick e Harry, que veio ao Brasil e tudo. E aqui, uns agradecimentos e... O agente era o Freddy The Man, na época, né? E tudo. A banda... O diretor musical era o Pat Leonard, Patrick, né? Olha esta foto, gente. Olha só isso. Que coisa linda essa foto. E termina o tourbook com... Essa outra foto em comum, com esse um brinco aqui, e esse vestido... Verde aqui, que pouca gente certamente viu. Me fala aí. Não tem um monte de fotos nesse tourbook que você nunca viu? Olha só. 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 Então, uma última passada, para quem quer fazer um resuminho, olha. Olha só. 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 Tentei fazer esse vídeo mais curto, mas realmente não dá, porque eu quero mostrar cada detalhe de cada foto, porque tem gente que nunca vai ter o Turbo, que é muito caro, ou porque não sabe como conseguir, então eu quis mostrar o detalhe de cada foto, chegar em cada foto e pausar em cada texto, para que a pessoa possa pausar, se for o caso, para ler, por isso ficou um vídeo grande, mas eu acho que quem gosta da Madonna não vai se importar. É isso aí.